Gente, eu sempre falo que médico muitas vezes tem que tratar os pacientes como filhos, como meninos, como crianças. E essa paciente foi uma paciente que deu vontade de pegar na orelha dela e fazer igual a gente faz com criança, pegar na orelha e pôr de castigo, né? Fica comigo porque essa história é muito interessante. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom, pessoal, hoje eu vou contar pra vocês a história do dia que uma paciente colocava desodorante na Mary Jane. Mas eu tenho certeza que não é a forma como você tá pensando, você vai ficar surpreso. Antes disso, eu peço você gentilmente pra se inscrever no canal, ativar as notificações, pra ficar sempre de olho em minhas dicas de educação em saúde e inteligência emocional. Bom, gente, algumas pessoas estão me perguntando aí, dos últimos vídeos, né? Desse livro que tá aqui, ó. Eu, além de médico, além de educador em saúde, eu também tenho uma extensão da minha vida muito importante que eu amo fazer, que é trabalhar com estudantes, com rotina de estudo. Então eu sou mentor de muitos estudantes. Estudantes de medicina, estudantes de ensino médio, estudantes que querem passar no vestibular, ENEM. Então eu também trabalho com essa vertente aí na minha vida. E esse aqui é meu primeiro livro, Estudante Blindado. Então, quem tiver interesse, você pode ir lá no site da editora Viseu, V-I-S-E-U.com.br, e procurar lá por Estudante Blindado, tá bom? Gente, estava eu no consultório, numa manhã ensolarada, numa manhã cheia de pacientes, né? Muito paciente pra atender. E aí, de repente, me entra no consultório uma mulher, né? Uma mulher ali dos seus 45, 50 anos. Uma mulher aparentemente vaidosa, mas assim, pouco cuidada. Sabe assim, quando ela estava com batom, mas estava com o pé sujo. Uma pessoa muito simples. E aí ela adentrou ao consultório e sentou. Eu, oi, tudo bem? E aí, o que a senhora precisa, né? No que eu posso ajudar? Doutor, eu vim aqui porque eu estou com um corrimento rosa. Um corrimento meio vermelho, meio rosa, meio violeta. Gente, o médico, quando fala assim, corrimento, você na hora pensa em três opções. Esse corrimento é muito fedido, meio amarelado. Então a gente pensa numa causa bacteriana. É um corrimento meio branquinho, assim, que coça pra cacete. Você pensa em candidíase, que é um fungo. Ou é um corrimento meio... Se o corrimento for ali meio cinza, meio sem graça ali, você já descarta os outros e pensa mais numa causa de protozoário. E daí, essa paciente, quando falou pra mim assim, ó, eu estou com um corrimento rosa, avermelhado. Na minha cabeça eu já pensei, isso é sangue? Isso é algum sangramento que está descendo no corpo dessa mulher, né? Quando ela falou assim, violeta? Eu falei, violeta? É, violeta. Às vezes é meio rosa. Gente, vocês vão entender com essa história? A dificuldade do médico quando ele encontra um paciente que não sabe se expressar adequadamente. Ou até de um paciente que não está sendo sincero com você. É muito complicado. O médico não tem bola de cristal. Então você pode olhar ali pra um corrimento, pra cara da paciente. Tem muita coisa que você já descobre ali sem o paciente abrir a boca. Mas quando o paciente detalha o que está acontecendo com ele, você já tem ali 50%, 60% de chance de já ir lá na frente e poder fazer um diagnóstico muito mais seguro, muito mais certeiro. E não precisar ficar dependendo de exame e de muitas outras coisas. O paciente tem que entender que se o médico for bom, atencioso, ele consegue fazer a maioria dos diagnósticos na base da conversa e do exame físico. O exame, gente, é complementar. Ninguém tem a obrigação de ficar fazendo ultrassom, hemograma, etc. pra saber o que tem, não. Se você vai com uma queixa X, o médico consegue, às vezes, descobrir o que é que você tem só pela conversa e só pelo exame físico. Ou seja, põe a mão no paciente e desmiuçá-lo e o paciente pra achar algum sinal ou algum sintoma. Então a paciente chegou e falou, esse corrimento é violeta. Ah, não, meio rosa, meio vermelho. Violeta pra rosa pra vermelho tem muita diferença. Você chega e fala assim, ó, tá saindo um líquido vermelho da minha região vaginal. Opa, eu já penso em sangue. Mas violeta já foge, assim, da normalidade do que é comum no consultório médico. Aí eu virei pra ela e falei assim, ó, eu vou ter que examinar a senhora. Então, nesse caso, o que é que eu fiz? Chamei a secretária, chamei a auxiliar de enfermagem que trabalhava comigo pra me acompanhar no exame, pra paciente não ficar sozinha, né? Traz mais segurança pra paciente, segurança pro médico, segurança pra todo mundo, tá? Perguntei se tinha algum acompanhante com a paciente. Eu sempre, quando eu fazia exame mais íntimo com o paciente, eu sempre pedia pra acompanhante ou pro acompanhante da paciente ficar ali dentro da sala também. Ninguém tá fazendo nada de errado, então todo mundo pode ficar ali. Aí ela tava sozinha, e aí eu chamei a auxiliar de enfermagem. Quando eu coloquei ela na posição ginecológica ali, quando eu coloquei o espéculo que eu abri, gente, tinha uma secreção violeta muito estranha, e tinha uns caroços, umas fagulhas, uns pedacinhos pequenininhos de uma coisa. Eu olhei aqui e falei assim, gente, que diabo de Deus, o que que deve ser isso? Já fiquei apavorado. Tem um médico, que é aquele médico tranquilo, que tá todo mundo morrendo e o médico tá ali, tranquilo. Eu já sou médico um pouco mais, não, não sou um desesperado, mas eu sou equilibrado ali, mas na hora eu já, meu Jesus amado, eu já pensei, vou, paciente tá com alguma coisa que eu nunca vi na minha vida. Aí eu virei pra ela, examinei o que tinha ali, né, pus ela sentada de novo, a auxiliar saiu. Aí eu virei pra ela e falei assim, escuta, faz quanto tempo que tem isso daqui? Ah, doutor, não tem muito tempo não, tem mais ou menos uns cinco meses. Eu falei, e antes disso, a senhora já teve algum problema ginecológico, né, como é que tá o preventivo? Não, o preventivo tava em dia, tudo bonitinho. Aí eu tive a sacada, né, eu falei, escuta, a senhora usa, como é que a senhora faz a higiene da região vaginal? Muita mulher faz muita higiene, muita mulher faz muita coisa que não deve pra ficar limpinha, e não precisa. Ali você não precisa ficar lavando, porque é uma região que se lava automaticamente, tá? E aí a paciente virou pra mim, já deu uma risadinha, baixou a cabeça, nessa hora eu já sabia que ia vir alguma coisa estranha por ali. A gente conhece o paciente, você não conhece o seu filho? Você não conhece o seu neto? Você não conhece o marido? Você não conhece o marido quando ele tá mentindo pra você? A mesma coisa aí com o paciente, ou a esposa, quando a esposa compra um trem escondido ali, você, né, minha mãe fazia isso com o meu pai, você sabe quando tá mentindo. Quando a pessoa abaixou a cabeça, ai doutor, eu preciso te contar uma coisa. Falei, ah, tá aí o diagnóstico, né? Ela falou, mas é o seguinte, doutor, eu comecei a sair com um namorado novo, e aí eu fiquei com muito medo de ficar com um mau cheiro ali na Mary Jane. Gente, ela usou o termo Mary Jane, por isso que eu usei o termo Mary Jane, aqui no vídeo. Ela falou assim, então, o meu namorado novo, eu fiquei com muito medo de ficar com mau cheiro na Mary Jane, e comecei a usar um negocinho ali pra ficar cheiroso. Porque eu tinha um corrimento muito fedido, e aí eu usei isso aqui pra combater, olha só, gente, é um erro atrás do outro erro. Então, resultado, ela tinha um corrimento, que é um corrimento, que é a vaginose bacteriana, que é um corrimento muito fedido mesmo, ao invés de ela ir no médico pra tratar escorrimento? Não, ela foi lá, comprou aquelas rodelinhas de coisas cheirosas, que a gente coloca em vaso sanitário, pra água do vaso sanitário pegar nela ali, sair aquela água, ela simplesmente comprou aquilo, e colocava na região vaginal. Então, todo dia de manhã, ela colocava, e até quando terminava. Eu virei pra ela, falei assim, criatura de Deus, mas onde você aprendeu a fazer um negócio desse? Aí ela riu e falou assim, é, eu acho que é errado, né? Falei, pelo amor de Deus, você quer te pôr em vaso sanitário? Você quer pra desinfectar a casa? Você tá pondo isso aqui dentro do teu corpo? E aí, gente, é óbvio que o diagnóstico tava feito ali. Eu falei, nossa, você teve sorte disso aqui não ter machucado, não ter causado uma infecção muito maior aqui no seu corpo, né? Resultado, pedi ela pra voltar pra casa, pra fazer uma higienização ali da região vaginal, e ali uns 5, 6 dias depois ela voltar. Então, depois de 5, 6 dias, ela voltou ao consultório, graças a Deus, voltou, né? Não foi teimosa de fazer. Aí já tava limpinha a região dela, só que já tava pra ver a vaginose bacteriana. Então, fui lá, passei um antibiótico, pra curar essa vaginose bacteriana dela, coloquei uma série, dei uma série de orientações pra ela quanto a não usar mais isso, que não se usa, né? Gente, eu entendo, eu entendo que muita gente fala assim, Rafael, mas assim, a gente gosta de ser cheiroso, eu também gosto. Mas, gente, existem substâncias, perfumes íntimos. Então, você pode ir a algum lugar que é especializado nisso, e ter com segurança alguma coisa que é liberada pelo Inmetro, pela vigilância sanitária, que você pode usar um perfume na região íntima, pode usar uma loção, pra brincar ali com o seu parceiro ou sua parceira, de forma segura. O problema é quando você faz uma barbaridade dessa. Pegar um negócio que é usado pra colocar em vaso sanitário, pra dar cheiro pro vaso sanitário, colocar dentro da região vaginal. Será que a pessoa não entende? Não entende. E aí vem a hora que o médico, por exemplo, ou a enfermeira, ou o dentista, ou quem quer que seja da saúde, se revolta com uma atitude completamente simples, ingênua, do paciente. Lógico que, quando eu vi aquilo, eu fiquei horrorizado. Falei, gente, como é que alguém tem coragem de pegar e colocar isso aqui no corpo? Isso aqui vai fazer mal. Só que, gente, a gente tem que entender a simplicidade da paciente. A gente tem que entender que essa paciente não tem um grau de instrução muito legal. Ela vai saber se aquilo ali faz mal, não faz mal. Então, na hora que você vai comunicar com o paciente, tem que tomar muito cuidado pra você não ser agressivo. Pra você não ficar bravo. Pra você não julgar resultado. O trem tá feito. Já foi feito a merda. Então, ali, agora, é só você instruir a pessoa curar o que tá errado ali, né, se você conseguir. E pronto. Agora, a pessoa pegar o negócio. Fala, não, eu vou colocar aqui. Não, você não pode colocar. Não, eu vou colocar. Aí é outra situação. É a ignorância. Aí é estupidez. Mas, nesse caso, tadinha. O paciente foi lá dentro do que ela achou que tava ali à disposição dela. Fez isso, né? Um completo absurdo com o corpo dela. Mas, ao mesmo tempo, não podemos julgar a paciente. A simplicidade dela, tá? E aí, ela ficou muito agradecida por eu ter, né, cuidado dela, né? Muito agradecida mesmo, né? Ela ficou toda emocionada. E uma coisa tão simples que a gente faz, né? E aí, eu fui lá, desejei sorte com o namorado novo dela. Ela era um paciente, assim, gente, já tinha os seus 50 e poucos anos. Ela tinha os filhos, assim, os filhos muito simples, tadinhos. Né? Até atendiam a filha e o filho dela no consultório, depois de algumas vezes. O filho dela fumava pra caramba, sabe? Um menino bonito. Virei pra ele, falei assim, ó, não fuma mais, não. Posso dar esse conselho? Ele ficou, assim, ele ficou super surpreso de eu falar aquilo pra ele. Falei, não fuma, não. Isso que tá acabando com a tua vida. Você tá com 20 e poucos anos. Né? Não faz isso aqui, não. Ele olhou, assim, e falou, nossa, obrigado pelo seu conselho. Não sei se parou de fumar. E a filha dela, uma menina bonita também, né? Uma família muito bonita. Uma menina toda, assim, coitada, né? Em caminho errado na vida. Fui lá, dei conselho pra ela também. Falei, olha, nenhum amigo teu vai chegar pra você e falar o que eu tô falando, não. Isso aqui, daqui 10, 20 anos, você vai lembrar aqui que tinha um médico que foi lá e te orientou. Então, cuida agora, enquanto é tempo, né? Então, era uma família muito bonita, né? Mas um povo muito simplesinho, muito ignorante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao se comunicar com esse público, com essas pessoas. Porque eles têm dificuldade de nos entender e a gente tem um pouco de dificuldade de entender eles. Quando ela falou assim, não, porque eu coloco desodorante na Mary Jane. Gente, não é desodorante, né? Na verdade, é uma rodela de um detergente que você põe dentro do vaso sanitário. Resultado, todo mundo feliz, ficou tudo legal, a mulher foi feliz lá namorar, ficou mais segura com o namorado dela. E aí, a gente aprende o que na nossa vida? A se comunicar da maneira adequada, né? Se você tem uma pessoa que você tem que conversar com ela, você tem a responsabilidade de ser entendido por aquela pessoa. Não é assim, ó, eu vi uma situação esses dias, o cara brigando com a mãe, eu já falei 10 vezes, ela não escuta. Falei, então, você tá falando errado. Se você já falou 10 vezes e a pessoa não escutou, ou você tá falando completamente grego pra pessoa, a pessoa não tá te entendendo, você tem que melhorar a sua comunicação com a pessoa, ou você tem que parar de falar, porque se você já falou 10 vezes, a pessoa entendeu as 10 vezes e não mudou, você tá sendo inconveniente. Percebam, quantas vezes nós, aqui, ó, que achamos que estamos sendo bons, que achamos que queremos estar mudando o mundo, nós estamos sendo inconvenientes muitas vezes. Ou não estamos sendo claros com as pessoas. então é preciso a gente sempre ver isso. Você tá sendo claro com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus pais, teus avós, teus tios, teus colegas de trabalho. Será que você tá sendo claro? Será que você tá sendo bem percebido por eles? Ou não? E a outra situação, gente, é colocar coisas indevidas na sua vida. Levar pra dentro da tua casa uma pessoa que, às vezes, não merece a tua confiança. comprar uma coisa que não vai ter utilidade alguma pra você, a não ser passar raiva em você. Muitas coisas ruins. A gente vai lá, pega, ó, peguei isso aqui, ó, trouxe pra minha vida. É o desodorante que tava lá na Mary Jane. É alguma coisa que você pôs na tua vida que vai te fazer mal. Você tem que descobrir, você tem que ter consciência. Parar, falar assim, bom, peraí, deixa eu ter consciência da minha vida hoje, aqui na minha casa. Pra que eu tenho isso aqui? Pra que eu tenho aquilo ali? Pra que eu tô fazendo isso aqui? Tudo? Limpa. Simplifica a tua vida. tira aquilo de inútil que tem na tua vida e muito mais, tira aquilo que tá te fazendo mal que você colocou indevidamente ali e tá ali e tira da tua vida. Tá bom? Agora me conte, você já conversou com alguém e aí sai uma falha na comunicação? Você quis dizer alguma coisa e a pessoa entendeu outra e deu aquele maior vucu-vucu? Conta aí que eu quero saber. Tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, ok? Um grande abraço. Se cuide!